Olá, muito boa noite! Hoje é quinta-feira e está no ar o nosso Esporte Mais. E quinta-feira de bola rolando. Daqui a pouco tem Melgar e Palmeiras pela Copa Libertadores da América. E você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte. Quem leva melhor? A equipe peruana ou o verdão? Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br. E hoje, é claro, o assunto também é o esporte da região, o futebol da região. A gente está com um cara aqui que vai disputar a final da Série A2 do Campeonato Paulista. Pedro Vito Galberto, ele que é o zagueirão do Santo André, que está nessa grande final. Joga a primeira partida fora de casa e a decisão no dia 1º de maio, no feriado, jogando aqui em Santo André. Boa noite, seja bem-vindo, PV ao Esporte Mais. Boa noite, Roberto. Eu que agradeço pelo convite, né? E é isso aí, final domingão. Esperamos o apoio da torcida. E com certeza, se Deus quiser, buscar um primeiro bom jogo e tentar resolver esse quarta-feira em casa. PV, a gente estava falando aqui fora do ar, no começo do campeonato e até durante o campeonato, Santo André não era um dos cotados para subir, para chegar nessa grande final. Chegou até a ser menosprezado por alguns veículos de comunicação. Por certa irregularidade, mas com muito esforço, conseguiu se classificar, subiu, bateu o favorito Água Santa e agora, com a vaga garantida, está nessa grande final. Essa questão serviu de combustível para vocês também? Sim, sim. Cada crítica foi como uma injeção para o grupo, né? O grupo soube absorver e colocou isso em prática dentro de campo e, consequentemente, os resultados vieram. Tá aí. Fala um pouquinho para a gente da sua carreira. O pessoal já te conhece aqui no ABC, você já passou pelo São Caetano, agora está escrevendo a sua história com a camisa do Santo André, mas tem uma vida no futebol desde moleque, é de outro estado, né? Sim, sim. Eu sou de Recife, eu tive uma breve passagem pelo Náutico, uma breve passagem pelo Santa Cruz, na divisão de base. Vim um pouco cedo. Cedo não, né? Mas com a idade um pouco baixa para São Paulo, foi onde eu vim para o São Caetano, onde passei dois anos e, consequentemente, vim para o Santo André, onde eu estou até hoje. Você tem algum jogador na carreira, algum jogador de futebol na sua família? Alguém que te inspirou a jogar futebol ou você é o primeiro? Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. Meu pai sempre me influenciou, né? Isso vem me cativando desde criança e estou dando sequência no sonho do meu pai. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho do Corinthians, que ontem venceu muito bem a Chapecoense e avançou na Copa do Brasil, venceu a Chape por 2 a 0. E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem garantiu mais uma vez Que a defesa do Corinthians não fosse vazada Foi o goleirão Cássio Fazemos uma crescente, vem evoluindo Muda-se as peças, mas a filosofia De jogo continua a mesma Acho que tem um mérito De todo mundo, pelo fato de todo mundo Trabalhar forte, dedicar De ter a consciência Que às vezes não joga, mas quando Entrar para jogar, fazer um grande jogo Então, o Corinthians sempre foi Forte grupo, a gente nunca teve Um jogador só que decidisse O grupo todo, então a gente sai satisfeito Acho que mostra a humildade dele Muitas vezes Nas vitórias, de repente O treinador que ia aparecer Um cara super bacana Foi campeão brasileiro, bicampeão Paulista Tricampeão paulista E sempre manteve A mesma humildade Eu sempre conheci ele como auxiliar E como treinador Sempre foi a mesma pessoa, mesma humildade Então sai feliz com o desempenho da equipe E acho que a gente almeja sempre Cada vez evoluir mais Bom, o mesmo Vou falar em espanhol, perdão Contestando um pouco A pergunta que mudou Eu acho que é um tema que temos que melhorar Jugar de a mesma maneira Fora de casa que quando jogamos aqui em casa Para não ter que Fazer um partido perfeito Como fizemos hoje E levar para a classificação Mas como disse o Cássio O equipo está evolucionando E a ideia de jogo Tem que ser essa Em casa tratar de Agobiar e asfixiar o rival E ganhar os partidos Porque com a gente E a torcida que tem Corinthians O equipo que venga a jogar em casa Se lhe tem que complicar muito Para poder Lhe levar pelo menos um ponto Parabéns ao Corinthians Que está garantido Nas oitavas de final Da Copa do Brasil TV, vamos falar mais um pouquinho Dessa final Vocês já disputaram Um jogo Foi inclusive Foi aqui, né? Contra a Inter de Nimeira Na primeira fase Correto, correto Zero a zero, né? Isso Zero muito trabalho? Ah, com certeza É uma equipe bem qualificada Competitiva Foi um jogo bastante equilibrado Mas estamos trabalhando forte Com humildade Dedicação Para tentar dar o primeiro passo Para trazer esse título Para o Santo André Teve uma história Do prefeito de Diadema Que falou que O Água Santo Ia golear o Santo André, né? Fez uma brincadeira Antes do jogo, né? Fez um gol O pessoal fez gol Em homenagem a ele Ou não? Levou tudo na brincadeira A gente jogador de futebol A gente tenta levar Essas coisas Na amizade mesmo, né? A gente entende Que pessoas que não Trabalham com futebol Eles acabam se emocionando Em algum tipo de atitude Ou de palavras Que eles falam Mas isso é normal Eu entendo do lado dele Mas ele pode comemorar Lá da casa dele agora É, o recado foi dado em campo E a gente manda até Uma mensagem para ele Torcer Para o Santo André Agora que está na grande final O time da região, né? É, exatamente Torce aí pelo Santo André O BC inteiro Tem a ganhar com isso PV, a gente vai mostrar agora Um VT com os lances Da sua carreira O pessoal que ainda não viu O seu futebol Para entender um pouquinho Ouku E a flesh � E a E a E a A CIDADE NO BRASIL 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 Esquiparque.com.br Endereço Estrada da Serrinha Bairro Cambará Número 1500 Estadio de São Roque O chave de ouro onde estamos Estadio de São Roque No Esquimontan Parque Para você Alegria e diversão é aqui Valeu Diversão garantida Semana que vem o Miguel Estará aqui com a gente novamente Dando mais umas dicas Para você que quer aprender a esquiar PV Primeiro jogo fora de casa no domingo E a grande final na quarta-feira Aqui em Santo André Você tem alguma preferência De jogar a primeira fora Ou não tanto faz Para vocês Para mim Na minha opinião É sempre bom decidir em casa Com o apoio da torcida É sempre mais gostoso E aí a final A grande final na quarta-feira Você que nos assiste Feriado Dia 1º de maio Jogo às 11h da manhã Correto Às 11h da manhã No Bruno José Daniel Então já fica o convite Para você torcedor do Santo André E você que gosta Do time da região Para acompanhar O time nessa grande final PV Vamos falar mais um pouquinho Dessa final Muda alguma coisa Para a final Nervosismo a mais Ou manter a tranquilidade O acesso é muito bom Mas chegou na final Quer conquistar o título Ah sim Eu acho que O acesso era principal Para poder Dar continuidade ao trabalho Mas o título Com certeza Vem de bom grado Se a gente conseguir Buscar esse título De uma forma Mais tranquila É sempre bom Não pode deixar O nervosismo Atrapalhar Na entrada de campo E fazer o que a gente Sabe fazer de melhor Que é jogar futebol Se conquistar Vai ser o primeiro Título seu como profissional Ou não tem outros No currículo Não Como profissional Vai ser o primeiro sim Tomara que o primeiro De muitas Agora a gente vai falar Um pouquinho do Santos Que perdeu para o Vasco Da Gama Por 2x1 Mas esse golzinho Que marcou Garantiu o Peixe Na próxima fase Da Copa do Brasil O que é o que é o que é o que é? O lateral esquerdo, Jorge, que garantiu o Santos nas oitavas da Copa do Brasil. Quem falou depois da partida foi o técnico Jorge Sampaoli. Depois desse resultado Adverso aqui em São Januário E o que você projeta Nessa sequência de Copa do Brasil Com adversários que virão também Da Taça Libertadores da América Provavelmente adversários mais fortes a partir de então Sim, bom Corregir um monte de coisas Indudablemente tínhamos uma vantagem O equipo tinha o controle do partido E se encontrou remotamente 2 a 0 em duas jogadas esporádicas do rival E nessas coisas temos que melhorar Porque se dominamos o partido e não concretamos E o rival quando nos chega Nos concreta muito rápido Nos terminou complicando uma classificação Me parece que estava muito mais clara Seguramente teremos que melhorar De cara ao futuro porque os rivales Que viram agora são também muito importantes Então Teremos que corregir em momento Coisas que hoje nos perjudicaram São Paulo aqui atrás Boa noite Eu queria saber se você foi surpreendido Por esse primeiro tempo bom do Vasco Quando o Vasco não tinha bola Fazia uma linha de 5 na defesa Mas no segundo tempo O Santos conseguiu jogar Conseguiu criar oportunidades O que mudou do primeiro para o segundo tempo Para o Santos voltar melhor? Sim Vasco planteou uma linha de 5 Com extremos adelantados Nós Quando analizamos o partido Sempre dizemos o mesmo Se nós temos que adaptar ao rival Para defender É como que estamos tratando de neutralizar Nós dizemos Mirá Más allá de como juegue Vasco Tenemos que plantarnos acá E que Vasco se preocupe por nós Indudablemente não foi assim Depois do primeiro gol de eles Onde tínhamos bastante de controle Onde erramos 3 goles Vindo o gol de Vasco E aí Empezamos a desmoronar E o Vasco encontrou Momentos anímicos Muito importantes no jogo No primeiro tempo No segundo tempo Se estávamos um pouco mais precisos Seguramente Podíamos ter empatado De ganhar o partido Por a desesperação de Vasco Parabéns ao Santos E ao trabalho do Jorge Sampaoli Que vem mostrando Algo diferente no nosso futebol Se vai ser campeão ou não É outra história Mas o Santo André Acredito que vai ser campeão PV Depois do mata-mata Teve alguma conversa diferente Com o treinador A diretoria Com vocês Que mudou a chavinha E falou Poxa, agora é outro campeonato A gente tem que esquecer Essa primeira fase Oscilamos, tudo bem Porque vocês cresceram De uma forma assim Que está de parabéns Houve uma conversa Já na primeira fase Quando a gente se encontrou Contra o Juventus da Moca Na Moca Era um jogo decisivo Para a classificação do time Os jogadores nos reunimos E falamos Tem que conversar Tem que acertar E isso mudou totalmente A direção do nosso rumo Acredito eu Que isso foi muito importante Mas antes disso Nosso treinador Fernando Vinha dando todo apoio total Até mais do que Do que era preciso dele E isso com certeza Influenciou bastante Para que a gente pudesse chegar No mata-mata Com força total E conseguir o acesso E o mata-mata Ele é tão interessante Cara Porque se a gente pegar A tabela Inter de Lemeiro e Santo André Eles se classificaram Como os últimos colocados E venceram Os grandes favoritos E estão nessa grande final É uma diferença De um campeonato De pontos corridos É uma emoção maior Exatamente É outro campeonato Quando montou ali O mata-mata A gente sabia Que ia ser bem difícil Por ter classificado Em desvantagem Vamos dizer assim Mas a gente estava bem focado E isso influenciou bastante Para que a gente conseguisse Esse acesso E deu certo PV, muito obrigado Por sua participação No Esporte Mais Desejo toda a sorte Do mundo para vocês Com certeza vão conquistar Esse título E deixo espaço final Para você convocar O torcedor Não só O torcedor do Santo André Mas de todo o grande ABC Para apoiar O Ramalhão Nessa grande decisão Eu que agradeço Pelo convite Roberto Em relação ao jogo De domingo Que a torcida de Santo André Continue apoiando Do jeito que apoiou Que possa fazer Uma grande festa E se Deus quiser Consequentemente A gente venha trazer o título Valeu Muito obrigado Pessoal Esporte Mais Fica por aqui Mas amanhã Estamos de volta Ao vivo E nesse mesmo horário E nesse mesmo horário